Música Hoje no Marcenaria Pub, em Guaxupé, a atração da noite é o músico Matheus Jorente. Homens e mulheres que chegarem até a meia-noite não pagam entrada. Aproveitem! Música Hoje e amanhã em Mococa, acontece a terceira edição da Expo Noivas e Festas. O evento está sendo realizado no Salão Social da AEM. A entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Neste sábado, a exposição funciona das duas da tarde até às nove e meia da noite. No domingo, é das dez da manhã às sete da noite. Hoje, na Casa da Cultura de Guaxupé, a partir das nove da noite, tem a apresentação com dez artistas guaxupianos. Entrada franca. Em São Pedro da União, hoje tem show com o DJ Rodrigo Campos. Pela primeira vez em Minas Gerais, ele se apresenta a partir das onze da noite no Parque de Exposições. Música Amanhã, em Guaxupé, será realizado o segundo Festival de Pipas da Avifre. O evento acontece no Poliesportivo Municipal a partir das nove da manhã até às seis da tarde. A intenção nossa é realmente mobilizar os pais para que tragam as crianças e as ensinem a brincar. Música Música